Música Bom, agora é a quiabada, né? É, a quiabada eu não costumo bater o tempero, eu não vou bater o tempero, eu vou picar todo o tempero, né? Não, vocês vão ver agora Nós vamos ver Oi, Adilene, você cozinha esse quiabo e joga fora a baba ou você... Não De jeito nenhum? Não Usa a baba mesmo? Não, usa a baba e não fica assim aquela coisa de baba, sabe? Gosmenta não, né? Não, não fica Aí eu pego assim a cebolinha Hum, você vai refogar tudo junto, né? Porque você fala rechear, né? É, rechear a gente recheia assim, né? Eu faço, eu particularmente faço isso Isso aí é coentro? É, coentro Você usava salsinha lá na Bahia? Não Salsinha? Não Não Não, às vezes, né? Porque lá na Bahia é mais coentro mesmo É mais coentro, né? Se você for procurar cheiro verde na Bahia é o coentro Não é cebolinha, salsa, é o coentro O cheiro verde é coentro É coentro, na Bahia é E lá na Bahia não tem aqueles coentro que não morre, que eles são de uma folhinha mais compridinha? Diferente desse aí? É coentro de peixe, né, Ju? Coentro de peixe? Tem, né? Tem É tipo estrelado, né? É, ele fica meio os biquinhos assim, é Parece uma planta de margarida Agora é aqui, né? Aí eu ponho um pouco de coentro E esse é o tempero baiano da sua mãe? Esse é o tempero baiano da minha mãe Olha a beleza Direto da Bahia Eu mexo Adilene, você pede pra sua mãe trazer esse tempero ou é ela que manda? Toda vez que ela vem da Bahia, ela traz, né? Que já é a segunda vez, depois que a gente tá aqui, é a segunda vez que ela vem, né? E aqui já pode vir pra o fogo Que é a quiabada com camarão Que fica com um caruru, né? Porém Você vai cozinhar pra amolecer bastante? O quiabo, ele amolece rápido, né? Tá, mas vai ficar os pedacinhos? Dá pra ver? Vai ficar os pedacinhos Não vai ser uma coisa que vai esbagaçar o quiabo, não É só pra... Porque no caruru esbagaça, né? É, no caruru é bem picadinho, né? Bem Não é assim que fica pra o caruru É menorzinho Pra o caruru é picadinho É picadinho mesmo Bem picadinho Porque aí você vai fazendo e ele vai desmontando, né? Ah, aham Devido... Na Bahia, devido a gente vai mexendo o caruru O quiabo vai desmanchando, né? Quando ele vai cozinhando Mas aqui não Ele só vai ser assim Porque é uma quiabada, hein? Água Ah, se eu botar um pouco de água Sempre tem que pôr um pouco de água Um pouco de água é bom, né? Porque o quiabo não tem água É, ele vai soltar uma gosma só, né? Só uma gosma, mas aí, ó, ele... Agora aqui é papá É, ele vai soltar uma gosma só, né? É, ele vai soltar uma gosma só, né? Amém. Amém. Amém.